Agora a gente traz um alerta importante. A polícia está investigando um novo golpe de cobrança de pagamento para atendimento em hospitais públicos do Estado. Vale reforçar que a rede pública de saúde é 100% gratuita. Evandro Amorim tem os detalhes. No último domingo, dia 21, a Secretaria de Saúde do Estado foi alertada sobre possíveis golpes de pessoas que estariam cobrando para o cidadão utilizar os hospitais públicos do Estado. O secretário vai explicar para a gente qual o procedimento foi adotado, secretário. De antemão, a gente recebeu essas denúncias no domingo, por volta da parte da tarde, e a CESAL imediatamente comunicou à SSP para que fossem instauradas as investigações baseadas nos relatos dessas famílias, e assim foi feito. Nós comunicamos a todos os diretores dos hospitais, ao serviço social e a todos os RHs para que ficassem alerta, para que orientassem essas famílias sempre que elas necessitarem de algumas informações. A SSP tomou o pé da situação, já fez, já encaminhou, o procedimento instaurou o processo de investigação, e a CESAL vem colaborando com todas as informações. Lembrando que o SUS é um serviço público, o governo do Estado de Alagoas, o governador Paulo Dantas, o secretário Gustavo Pontes, vem ampliando essa quantidade de exames, de procedimentos cirúrgicos, e melhorando a qualidade desse serviço na nossa rede, e por conta disso, alguns desses meliantes, desses bandidos, querem se locompletar dessa situação para querer cobrar do cidadão alagoano. Isso a gente não admite. E olha, eles estão investigando, existem áudios, existem já indícios aí que não podem ser divulgados no momento para não atrapalhar nas investigações. Mas, se você, cidadão, chegar a qualquer hospital e for abordado por quem quer que seja, cobrando uma certa quantia ou qualquer coisa para você ser atendido em um hospital público, denuncie, ah, vou pagar, chame a polícia, 190, na hora. Pelo menos três famílias foram lesadas, não é isso? Isso, a gente tem comprovação já que três famílias fizeram esse PIX para esses bandidos, e a gente já está rastreando, a polícia já está no encalço. E lembrando, a gente precisa estar unidos, a população precisa desse apoio. O Estado, o governo de Alagoas vem dando esse suporte e a gente pede que as famílias que forem aliciadas, ou as que já foram, que procurem tanto a SSP, tanto a delegacia mais próxima, como também a CESAL.